Oi gente, hoje eu vou fazer um tour com a casa nova, então eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Escuta o barulho, muito barulho, tá em obra. Deixa o lado de fora eu vou mostrar aqui também no vlog, tá bom? Sala, depois com o tempo ele vai botar piso, tá? Ali é a varanda, aqui é a cozinha. Ali tu vai dar um jeitinho. Aí vem o corredorzinho, vem o quarto da minha mãe. Esse vai ser o quarto meu da Yasmin. Esse aqui é o banheiro, a Yasmin tá limpando, dá oi. Ó, nosso tanque. Aí tá dando um jeitinho, vai limpar tudo, vai? Fechar. Tem o limão aqui. Aí vai botou piso. Então assim, tá organizando tudo pra poder nossa entrada aqui na casa. Aí tem o corredor. Baixante espaço pros cachorros. Tem o corredor, né? Que aqui é a janela do meu quarto. Aí vai ajeitar tudo, vai tirar esses entulhos, tudo. Tem a árvore. Aí, olha, é um garandão, gente. Vai ter piscina em breve. E ele vai dar um jeito aqui também. Tá tudo em obra ainda. Tudo pra nossa chegada. E aí eu não vou mostrar lá na frente. Porque tem gente fazendo obra, né? Não quer expor ninguém. Então, tá bom? Tá um caos aqui, ó. Ó, ó. Tudo pra arrumar. Mas, ó. Tudo pra arrumar. E a gente não solta muito com fome. A gente faz o quê? Aperda praia. Então, a gente comer. A gente vai comer e molhar um pouquinho o corpo. E voltar a arrumar as coisas. Então, eu vou levar vocês comigo, tá? Tô, ó. Como é que eu tô, gente? Vou ajeitar o cadu ainda. Pra poder ir. Olha que paraíso. A gente veio almoçar, né? Que a gente levou a mudança. Então, é um paraíso, né? Que eu vou curtir sempre. Esse paraíso tamoio é encantador. Olha, moleque, sorrindo. Gente, esse é um mutante. Olha, eles vão escalando, olha. E eu quero saber como que a gente sobe. Qual que é curioso? O menino vai escalar, ó. Meu Deus do céu, ele pulou. Gente, eles são muito... Ah, já estão... Já estão... Gente... Olha lá. Ih, ela pulou. Caraca. Que nervoso. Olha lá. Pessoal nadando. Olha que legal. Vamos tomar banho ali, ó. É, que gostosinho. Vamos tomar banho ali, ó. Vamos. As crianças gostam de esperar, viu? Olha o nosso novo jet aqui, ó. Nosso novo ponte aqui, mas lá pra frente. A gente continua na obra, tá? Já é o primeiro dia. Após que a gente entrou na casa. Ainda continua a obra aqui fora. Tá? Ainda, ó. Tá tudo um caos. Quando você tá aí de organizar um pouco, eu mostro a vocês. Tá? Aí, deu uma godinha aqui. Aí, deu uma pintura aqui. Tava amarelo. Ali eles voltaram um pouco. Né? Aqui também tava feio. Deu uma ajeitada. Isso aqui tudo veio a dar um organizado. Tinha aqui os entulho dali. O antigo morador. Né? A pituquinha tá aqui. Nossas coisas estão aqui ainda. Porque depois vão... Depois da reforma, a gente vai ajeitar as plantas e tudo. A esmin tá aqui. Aqui é bem espaçoso, né? Vocês podem ver. E aí tem um corredor aqui, ó. Esse corredor aqui. Ali eu botei a taula pra Jenny ficar lá atrás. E Mário vai ficar aqui na frente. Porque ela não tá castrada, né? Então, quando ela castrar, vai ficar todo mundo pra lá. Pra frente, atrás. O que eles quiserem, né? Vai ficar livre. Aqui a porta... É... Janela do meu quarto. Meu desmin. Tem a baguncinha da obra ainda. Ainda vai dar um... Eu acho que vai dar uma organizada aqui. Eu acho. Mas tava meio pior. Agora a gente deu uma ajeitada. O pezinho de limão. A Jenny. Pra abrir ela lá. Vai ter que dar uma volta, gente. Vou mostrar. Mas tá mó baguncinha lá. Não gosta muito. No próximo vlog eu até mostro pra vocês. Tá? É melhor. Enfim. A Jenny tá fazendo bagunça. Tá comendo alguma coisa ali. Só Deus sabe o que ela tá fazendo. Enfim. É... A máquina já tá instalada, tá? A gente até lavou roupa. Botou ali. Aqui é a janela do quarto da minha mãe. Mas eu não vou mostrar o quarto da minha mãe. Só vou mostrar o meu desmin, tá? Olha que lindas prontinhas daí, minha mãe. Já vai. Vou soltar. Pera aí. Aqui ficou a sala, mais ou menos. Esse chão não tá legal. Mas futuramente ele falou que ia botar piso. Mas vamos ver o que vai dar. Mas também a gente pode botar um verde. Também fica muito bonito, né? Aluguel a gente não pode ficar escolhendo muito. Enfim. Lá é o corredor e tem o nosso quarto. Aqui ficou a sala, tá? Simples. Tem uma baguncinha aqui. Não reparem. A gente tava sentado. Tá. Nosso quarto. Vou fechar aqui. Até que deu um espaço bem legal. Porque da outra era bem apertadinho. E aí, futuramente, a gente quer dar uma organizada melhor. Bota um verde aqui no chão. Tá? Pretendo, se Deus quiser, colocar nosso computador aqui. E se Deus quiser também, ó. Tá uma bagunça aqui. Vou terminar de organizar aqui. A nossa roupa tá assim, gente. Tá dobrada, mas parece que tá uma bagunça. Mas tá toda dobrada. Futuramente, se Deus quiser, eu vou comprar um guarda-roupa, né? Pra mim e a gente se organizar. E aí, eu pretendo botar um guarda-roupa. A televisão aqui no alto, né? Pretendo botar umas prateleiras aqui. Vou botar nossas coisinhas. Tá? E uma sapateira ali, tá? Enfim. Então, sim. Tá assim minhas coisas. Minha da Yasmin. Mas aqui a gente tá tendo mais espaço. Vou montar, né? Minha ring light. Tô sem internet ainda. Assim que eu montar, é... Chegar a internet, eu vou postar esse vlog pra vocês. Vou mostrar o banheiro agora. O banheiro tá um pouquinho sujinho o tapete aqui. Porque se eu fosse óbvio, sabe como é que é. E aqui a gente vai organizar ainda. Vai botar aqui assim, pendurado. Tá? Mas eu amei esse box. Oi! Então, eu amei. A gente vai colocar também pra botar ali o shampoo organizado. Mas, poxa, gente, tá... Pra mim, tá maravilhoso. Eu amei esse banheiro. O outro era... Assim, era muito ruim. Confesso. Ali é o quarto da minha mãe, mas eu não vou mostrar porque é o meu quarto dela. Então, gente, a cozinha... Também tá... A gente vai estar provisando ainda. A gente vai botar... Tá vendo? É bem grande, bem espaçoso. Pretendo mudar, se Deus quiser, esse fogãozinho em nome de Jesus. Né? Com calma. E aí a gente vai tentar colocar uma cortina aqui. E tá assim, ó. Comprei uma água. E... Tá assim, ó. Bem... Ele tá mais arrumadinho aqui dentro também. Ele já tá arrumado. Ali é o pão que a gente comprou. O pão daqui é muito gostoso. Tem essa janela. Ali já é a... A entrada, tá? Aí tem os ímãs. Já tem uns negocinhos pra gente pedir já. Graças a Deus. Peguei. A internet vai ser instalada em nome de Jesus. Esse vídeo tá susca da obra, né? A gente tem que terminar pra poder limpar. Porque eu limpei antes de vir, mas sujou. Né? Aí tem a porta aqui. E tem aquela entrada. Pera aí, as meninas. Aquela entrada lá que eu tava lá. E aqui essa baguncinha. Que eu não ia mostrar, mas eu ia mostrar aqui. Pera aí. Tá preso porque tem que achar. Pera aí, Jenny. E aqui a gente... Vamos ver se ele vai dar um jeito, né? Não sei. Mas eu acho que tem que escorrer a água também, né? Da chuva e tal. Não sei. Eu acho que não vai cimentar. Pera aí. Olha só. Igualzinha mãe. Igualzinha mãe. Abusada. Ai, que lindo. Esse pé de limão. Acho que deu muito limão. Eu mostro pra vocês o limão que a gente pegou. Olha a quantidade de limões que a gente pegou. Bastante, né? Então, tá valendo a pena ter limão aqui, gente. Ai, tomando. Tomando essa casa. Falta uns reparos, mas, gente, isso não compensa como a outra. A outra era bem unzinha, hein? Minha mãe tá aqui no colocar a rede. E aí a gente vai ver. Tá uma bagunça. A gente vai reparar essa bagunça. Então, a gente tem que esperar ele dar um jeito aqui pra gente espalhar essas plantas e organizar ali. Minha bicicleta, etc. E tal. Tá? A mãe tá aqui temporário também. Então, pintaram, tá? Ó, deu uma pintada. Ainda tá uma bagunça porque, como a gente chegou, né? Eles vão dar um jeitinho no quintal ainda. Tá vendo? Tá vendo? Mas pintou aqui, pintou ali. Aqui eles pintaram também. Aqui tudo pintou também. Tudo pintadinho. Até lá tá pintado. Eles vão tirar aquelas coisinhas ali. E pelo jeito é que não vai ser cimentado, gente. Pelo visto, eu acho que não. Mas tá bom. Tá ótimo. Aí deu um jeitinho aqui, ó. Aí tá ruim, gente. A imagem. Tá vendo? Vai terminar de pintar aqui. Ali pintou. E aqui fora, gente. Que tinha aquele andame. E aí, ó. Já, ó. Pintou. Ainda tem alguns cílios. Boto uma tauba ali pra... Pra Jenny não passar pra lá, pra frente. Porque o Mário tá lá. Ela não castrei ela ainda, né? Se não, eu castrei a menina ainda, né, minha filha? Então, não tem condições de ela ficar lá na frente, né? Senão vai ter bebês de novo. E aí, ó. Aqui também, ó. Pintou. No vlog. Logo no começo desse vlog... Para, Jenny. Vai derrubar meu celular. É... Aqui tava sem pintar ainda. Pintou até lá. Gente, desculpa a baguncinha. Porque é de começo, né, gente? Então, tá tudo bagunçado. Mas a porta ele pintou. Tá tudo bonitinho. Tô mostrando a noite pra vocês. Pra poder jogar logo. Editar esse vlog, tá? Então, é isso. Gente, finalizando aqui. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi feito assim, corrido. Tá? Desculpa. Começou de manhã, depois partiu pra noite. Mas... Graças a Deus, tudo certo. E aí, eu vou mostrar o restante pra vocês. Como é que... Como é que tá essa minha correria de casa nova. Então, ó. Beijos a todos. Obrigada. Que Deus abençoe vocês. E... Tem mais novidades aí em breve. Tchau. Fica um beijo. Obrigada pelo carinho. Tchau.